Mais de 140 mil pessoas estão em abrigos de emergência nas Filipinas nesta sexta-feira por causa da passagem do tufão Vongfong. Chuvas fortes caíram no centro do arquipélago desde a tempestade que atravessou na quinta-feira zonas densamente povoadas. Milhões de filipinos estão confinados em casa por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas por causa da forte tempestade, muitos foram obrigados a deixar seus lares em busca de abrigo. A polícia lembra que os filipinos precisam usar máscaras e respeitar o distanciamento. As autoridades indicaram que os abrigos de emergência funcionarão com 50% de sua capacidade e que fornecerão máscaras para quem não tem o acessório. Também tentarão não separar as famílias. O problema é que muitos dos locais planejados em condições normais para servir como centro de evacuação se tornaram unidades de quarentena. Felizmente, o centro do arquipélago, atingido pela tempestade, não é a área mais afetada pela covid-19. O novo coronavírus já infectou mais de 11.800 pessoas e causou 790 mortes nas Filipinas. Felizmente, o centro do arquipélago, atingido pela covid-19.